E aí galerinha, conforme a gente combinou, estamos aqui novamente Eu tô com a mesma roupa, mentira, já outro dia eu tomei banho Por conta desse eu peguei a mesma roupa Ah, não dá pra ver Então é isso aí Gustavo, vamos lá dar start aqui, mais um PVP Dá um oi aí filhão Bom dia É, não é bom dia, não é de tarde aqui, tá um calor da bexiga Então vamos lá para o nosso próximo PVP Bora lá Galera, é o seguinte Eu e meu pai, a gente meio que teve uma ideia antes de começar o vídeo Que o nome dela é... Nossa, o seu... Tá muito alto o seu som, tá não? Tá muito alto, tá estourando aqui, ó Olha isso Vou abaixar, vou abaixar aqui, vou abaixar aqui Tá Vai lá Vai Então galera, é o seguinte Eu e meu pai, a gente teve uma ideia antes de começar o vídeo Que não é que meu pai não ia aguentar eu no PVP, né pai? Não, né? Não mesmo Aí é o seguinte Eu e meu pai, a gente pensou numa ideia chamada Pega, pega Vai ser um PVP, mas tipo Vai ser de pega, pega Meu pai vai correr atrás de mim enquanto eu fico editando que nem uma máquina É isso Gente, o mapa é de edição, é de box Né? Mas como eu não tenho habilidade de construção Eu vou ir atrás desse filho da mãe Isso mesmo, a gente vai ir atrás dele E a intenção é matar ele pelo menos uma vez durante todo o vídeo E é o seguinte galera, nesse mapa Não é tipo aquele bagulho lá de... É um mapa de PVP, né? Mas vai mostrar o nome, tá bom? Tá bom Então pai, se eu estiver longe e você não sabe onde eu tô Você vai ter que ficar editando minha vida inteira Você vai conseguir me ver Vou editar a sua vida E outra coisa Nesse mapa tem cura Então meu pai no primeiro tiro ele vai ter que me matar Não, ele vai ter que me dar um tiro e eu me curo Aí ele vai ter que dar mais tiro que ele já possível Ah é, você vai ter que ficar se curando Ah, isso não vai dar certo não E eu vou aí Vamos lá, começando Começando galera Nossa explicação já está ativa E tchau pai, já vou correndo já, né? Sabe que edição não é o meu forte, né gente? Então pera pra mim Tem que lembrar que eu já joguei isso aqui Gente, eu tenho uma tática Eu acho que eu tive uma tática Que eu jogava esse mapa Pra fazer PVP com meu pai Acho que eu já fiz vídeo de PVP com você, né pai? Nesse mapa? Vídeo não Já jogou, gente Aí o que eu faço? Meu pai aqui, gente Aí o que eu faço? Eu fico editando assim, gente Pra eu ter várias saídas Aí eu fico fazendo isso aqui Pronto, já tem O requisito agora é trollar o meu pai Eu já estou indo atrás dele Eu já estou indo atrás dele Gente, o requisito agora é fazer isso aqui, ó Opa Como eu não acertei Caraca, mano Ai Olha isso Você não subiu não, né Gustavo? Você não subiu não, né Gustavo? Confia Olha isso Oi pai, nas suas costas Por favor Mano, eu sou mãe, ó Agora foi humilhante Agora foi humilhante Ah não, mano Ah não, mano Gente, nesse mapa todo mundo edita, tá? É por isso que meu pai está editando a mesma parede Para Game over, pai Game over Vem, pai Oxi, meu Deus Não Não, não Ah Ah, mano Que isso Ai, eu tô te Eu sou muito ruim de construir De editar a escada Não sou bom Ah, não Sério isso? Mas gente, pra quem não entendeu Meu pai editou e eu editei de volta Se ligando na jogada, gente Por que não é possível editar essa construção? Porque eu tô editando Eu não sou bom de editar Não, não tô feita Nossa, levei uma Falou, pai Obrigado pela edição, hein Eu precisei dela Da mãe Mano, eu sou muito ruim de editar O pai, sabe que eu posso ficar dando a volta o mapa inteiro, né? Que aqui é só segmento Pai, vamos fazer assim, né? Pai, eu posso te dar tiro, né? Também Não Aqui, ó, eu fizendo janela pra fofocar Gente, ó, é melhor de duas, tá? Que essa aqui eu acho que vai ser rápida Pessoal Pai, eu tô com 60 de vida É fácil de você matar É fácil, a gente sabe jogar Opa Opa Bom dia Opa Opa Abre porta, véia Tá véia isso aí, hein, pai Sério, mano Eu editando, eu tenho dó de mim mesmo Quebra Gente, o problema é que a gente tem que atirar, tá? Pra quebrar as paredes, tá? Meu pai tá em cima de mim Meu pai tá em cima de mim E aí, Gustavo O que você tem a dizer? E aí, pai O que você tem a dizer, Gustavo? O que você tem a dizer, Gustavo? Tchau Fira Gostou, pai, gostou Mano, sério Olha isso Oxi, por que eu não atirar? Ah, mano Vai, pai Fica per... Não, entra mais pra frente aí Não, não Olha isso Não tinha munição, mano Quando eu fui atirar, que porcaria Ah, beleza Vai atirar toda hora, vai Gente, ó Vamos trolar o meu pai, ó De brinde Vem cá, vem Essa vai ser de brinde, ó Cadê você? Eu fui pelo seu caminho Meu Deus Era só apertar, mano E eu fui cancelar Foi quase, foi Mas foi feita para ser quase Gente, eu vou tentar fazer um Um bagulho aqui Que é uma arma secreta do jogo Que eu não quero que meu pai pegue Só de mim mesmo Se meu pai pegar isso aqui, eu desisto Tá preso Ai, mano Vai dar a volta? Bom, eu já sei o que você vai fazer Eeeh Como é que isso é? Nossa, eu tava com o maior Tem o maior gritão É isso aí É isso aí Já tem um Já é um Falta só mais um agora Eu posso te caçar agora? Não, se for me caçar não vai ter graça Quer testar uma vez? Tá bom, gente Vai, então vai Valendo, valendo Valendo, gente Ó, vamos ver quanto tempo meu pai dura Essa aqui é só de teste, tá? Essa aqui não conta Já tô no desespero Já Não tá funcionando, meu Deus Ah, eu tenho que editar É, Leandro A era eu só Não vou conseguir não, gente Não vou conseguir mais a era Tem que te dar Opa, agora você vai ter que me matar Não vai valer, pera É, exatamente Eu vou ter que te matar Ah, mano Desculpa, eu não tenho agilidade Vai, mata Valendo Não, valendo nada Mata aí Por que? Por que eu te matar? Eu tô com 5 de vida Nossa, deu direitinho Minha vida Vamos lá, gente Começando de novo, hein Quando você quiser, Gustavo Tá Valendo, vai Isso Nossa, quando eu quiser Quando você quiser, Gustavo Quando eu quiser, né, pai É Meu pai passou do meu lado Nossa, você está falando Carinha, vem Erdite, papai Vem cá, filho Eu tô indo, meu Trolei, beleza Ah, meu Deus Eu consigo que ele vai fazer isso Eu vou lá e... Ah, mano Tô apertando o ar Tô te preocupado Cadê? Ok Ai, é por fogo, galera Filho da mãe, você tá tirando em mim? Só pra assustar, só pra assustar Ah, meu Deus Então, eu tô perdendo Olha ele aqui Sobe aí, filho Não, tô com vontade não Você quer que eu suba? Tá bom? Que porra, na minha cara é azul, hein, filhão Aí você tá no limite do jogo saudável Você subiu, eu desço? Não era pra você atirar em mim, seu filho da mãe Não tem essa não Era eu que tava caçando você Pelo menos eu recuperei vida Beleza, mano Tamo junto Pai, tamo junto, beleza? Obrigado pela vida aí, tá? Eu preciso matar o Gustavo Matar o Gustavo Então eu tô Quanto tempo pra você, tá? Vai, vai E aí, eu tô a punta Ah, saca de lições Só pra assustar Onde será que meu pai vai vir? É óbvio, hein Mano, eu sou muito ruim em condição, velho Talvez você caguei na marma A marma A marma Vamos Ai, não apertei Gente, eu tô irritando meu pai Só zoando ele Porque, tipo O que eu tô fazendo? Eu tô irritando meu pai, certo? Mas é o seguinte Eu não tô só irritando Eu tô Eu tô Eu tô zoando ele Porque senão fica difícil Perdi o Gustavo ali Pai, onde é que eu estou? Pai, tem um monte de coisa aí pra você tentar Ah, meu Deus Não dá pra fazer isso Meu pai tá Não, dá sim Você que tá errando Dá? Vamos ver, vamos ver então Vamos ver Ó, faz direito Pronto Não, pera Ah, eu tenho que apertar o direito Ah, ele não tá indo Deixa pra lá Eu não quero, não Deixa pra lá, vai Vai pro outro lado, né, pai? Ah, Gustavo Aí eu dou um dibb E vou pro lugar onde meu pai foi Edito Edito E pronto Gente, ó Melhor tática Dois mil Não Eu tô mesmo aqui Ai, mano Meu desespero Nossa, tá vagando O meu desespero Galera, tava ganho Esse Tava ganho Esse Perguntei que eu admiti Tava ganho Eu entrei desespero Que tava muito fácil Nossa, só atirar Eu não atirei Porcaria Não abre Qual que você vai? Qual desse? Vai, pai Qual desse? Não dá pra atirar, não, filho? Pra quebrar, não? Vai, logo Aí eu desço Beleza Pai Pai, tem um chão Pra você ir lá em cima, pai Que vergonha Que vergonha Eita, pinga O que que eu fiz? Ah, não Meu pai tá lá em cima Tá de boço Falou Te acertei? Acertou Pai, eu tô dentro Aí do caninho, pai Tô dentro Tô aí dentro Tô nada Agora pra eu passar Só passagem pra mim Pra mim É o quanto que eu tenho Pai, acho que esse vídeo Vai ser long Não, eu tinha editado Criador do jogo Ó, que porcaria Eu construí essa escada Só pra você não passar Tô preso Gente, eu tô preso Porque eu não sei agitar a escada Manda edição, papais Eu sei que o meu pai vai vindo por cima Então eu vou garantir Fazer um monte de saída pra mim Aí, mano Eu que coloquei esse bagulho Eu falei Eu nem se me acertou Fui pro lado bom Não, mais uma, pai Não, não Já era Mano Tinha edição rápida essa, pai Não existe nada, não Só tinha vários buracos Só Eu sou um mito É isso aí, galera Queria agradecer a todo mundo Que assistiu esse vídeo aqui A gente vai continuar fazendo PVP Não sei se vai ser de Fortnite Mas a gente vai começar a fazer PVP De vários jogos aí Desde que possível, beleza? Então, filhão Fala alguma coisa aí Então, galera Esse foi o vídeo E fui Pai, rapidinho Fala lá de leito aí No microfone É o seguinte Ele vai querer me matar Só uma coisa muito engraçada Caramba, mano Ah, tchau Não desisto Apaga esse vídeo Vai Galera Esse foi o vídeo Fala aqui, gol Galera Esse foi o vídeo Fui, beleza Não aguento mais Valeu, galera Tá difícil isso Até o próximo vídeo Então, hein Vou matar o gol agora Meu pai tá virando pro hoje em dia Quem mata, pai? Quem mata, pai? Quem será? Quem vai matar? Agora Eu quero ver quem vai matar Vai Ai, caraca Valeu, gente Valeu E foi Meu pai tá muito pro Não aguento mais Fui